Fica, fica, não é promessa, é proposta do Greca. Nós já temos os recursos para criar mais 150 quilômetros de novas vias para bicicletas. E nós colocaremos vestiários nos terminais, porque nós ambicionamos que Curitiba se transforme numa cidade com multimodalidade de transporte. Ele fala, ele faz, 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 faz. O Greca Prefeito, vice Eduardo Pimentel.